Música Ai, ai, ela é muito sagarela Ai, ai, já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela Ai, ai, eu a louca na danzela Ai, ai, ela é muito sagarela Ai, ai, já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela Eu me usava o que eu já vim ter fatadinho Quando se abaixava me gelava o coração Além de curta era a minha fatadinha Um só botão que tinha arrebentou em minha mão Ai, ai, eu a louca na donzela Ai, ai, ela é muito tagarela Ai, ai, já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela Ai, ai, eu a louca na donzela Ai, ai, ela é muito tagarela Ai, ai, já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela E eu arrebentei o botão dela E eu arrebentei o botão dela Arrebetei o botão dela Arrebetei o botão dela Arrebetei o botão dela Arrebetei o botão dela A cor pro todo mundo E eu arrebetei o botão dela